Olá, meu nome é Igor Moreira, sou estudante do curso de bacharelado de Educação Física da Faculdade de Educação Física e Dança. Este é um relatório de iniciação científica da área da Educação Física e tem como objetivo avaliar o efeito de um programa de 12 semanas de exercício físico em circuito na composição corporal e capacidade funcional de doses atendidas na Estratégia da Saúde da Família de Santo Antônio de Goiás. Antes e após a participação no programa de exercício, foram comparados os dados recolhidos da antropometria, da composição corporal e da capacidade funcional. Foi notado que o programa de exercício proposto não produziu alterações significativas em nenhum desses parâmetros, porém houve estabilidade nos valores da composição corporal, demonstrando a importância do exercício físico na manutenção do peso corporal. E vale ressaltar que este tipo de programa é de baixo custo e de fácil aplicação em programas de saúde pública.